E a nação, e a nação, e a nação, e a nação de ti, o jogo é nosso Rola a bola! Começa o jogo galera! Aí ó, o Felipe já tá aí, botando 100 reais no Colina Mas a primeira oportunidade, olha a primeira grande chance A primeira grande chance já é pra equipe do Seleção WS Quase que defesa, defesaça do goleiro, foi muito bem Bem o gol, gol! Olha o gol! Gol do Henrique, abre o placar Foi de quem o gol, Márcio? Do Henrique ou do Paganini? Já tinha entrado então? Gol do Paganini galera, 1x0 hein? E agora vai ter oportunidade, quase! Ó o Paganini, vai ter a chance, tentou cavar! Tentou cavar, o Vinícius carrega ela A bola sobrou pro Davidson, ó o Nicolas no segundo pau Bateu pra fora Conquistando o título Ó a bola no Yuri, finalizou na trave! Na trave, eu falei, quando ele entrasse o jogo ia mudar O Yuri jogou no Nicolas, o Nicolas vai sair Bela defesa do Ítalo! E olha o Pablo, vai tocar a bola O Paganini, vai fazer! Boa defesa do Damas! Grande defesa do Damas! Vai roubar o Henrique Boa defesa do Damas! Vai ter um contra-ataque Boa defesa do Ítalo! Que defesa do Ítalo! O Ítalo muito bem no jogo! Contra-ataque armado Bola no Nicolas Nicolas cortou pra trás Finalizou pra fora! Boa bola, abre no Pablo O Pablo vai finalizar Boa defesa do Damas! Foi só pra lá que ele entrou bem no jogo Ele quase entregou ali, ó Foi só pra lá que entrou bem no jogo Quase entregou a paçoca Quase! Começando a partir das 13 horas do módulo esportivo Subiu bem ali o Nicolas Bateu cabeça com cabeça Fez bem o Márcio Fez bem Bala bola com o Henrique Ó a jogada Boa defesa do Damas E olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol do Nicolas! Gol do Nicolas! Tá tudo igual na final da Copa Peladeiros! Ó o Osto, ó o Lipe! Vai ter a chance o Lipe! Chegou bem o Osto! Chega bem o Osto! Trava a bola! Evita o que seria o segundo gol! O Osto faz uma boa partida também O Osto vai bater Rolou pra trás! Vem o Pablo! Pablo tira em cima da linha o que seria o gol! Rapaz ia ser uma polêmica E o Yuri acertou um belo chute Mas a bola foi pra fora Bateu na trave E saiu Vai no pé de ganha Ó o Queivso bateu pra fora Vai tentar jogar do Henrique Tira pra dentro Finaliza! Que defesa do Damas! Defesaça do Damas! Agora o Nicolas vai no mano a mano contra o Eric Leva pra dentro Finaliza Boa defesa também Se tem defesa de lá também tem defesa de cá Olha o gol! Olha o gol do Yuri! Gol do Yuri! Seleção WS tá na frente galera! Mas tem muito jogo ainda pela frente Ó o Henrique! Errou! Ó o Henrique! Olha o gol! Quase! Defesa do Damas! Expectativa! Olha o gol! Olha o gol do Vinícius! Olha o gol do Vinícius! É 3x1! Olha o Nicolas vai tentar fazer o quarto! Que defesa do Ítalo! Grande defesa do Ítalo! Vai tentar o Henrique! Conseguiu levar a bola! Vai tentar fazer o gol! Salva o Cauã! Olha o Henrique! Gol! Falha ali na marcação o Vinícius! Vinícius falha na marcação e é 3x2 galera! Para matar! Olha o gol! É o gol do título! É o gol do título! É o gol do título! Acabou! Acabou galera! Gol do título! Seleção WS campeã do primeiro Copa Loja Esporte Fit de Peladeiros! A música é uma fíncia! É a pular! Melhor do título!